Hora de dica super feminíssima aqui no programa, e essa é muito importante. Estamos em quarentena, e mesmo não estando em quarentena, ela é super importante, mas nesse momento ela se faz assim, ó, fundamental. Esse é um período em que nós estamos em casa, dando conta de muitas coisas, de home office, de filhos, de casa, de comida, enfim, fazer tudo de casa, não é? E, claro, nós tivemos que liberar as nossas secretárias, as pessoas que nos ajudam, então é muita coisa pra dar conta. E eu vim falar pra vocês da Salivari, a Salivari que faz pratos deliciosos, super saborosos. A Salivari que tem um cardápio que atende a todos os gostos, e que traz aquele pratinho montadinho pra nós, prontinho pra ir no micro-ondas. E super, é uma facilidade incrível, não é, gente? Sem falar que é uma comida congelada, que vem com toda a segurança e facilita o nosso dia a dia. Nós vamos deixar pra vocês aqui o cardápio, os contatos da Salivari. Entrem no Insta da Salivari pra conhecer um pouquinho melhor dessa proposta tão bacana. Na minha casa, atualmente só entra a Salivari, porque nós não estamos saindo. E mesmo antes disso, eu já fazia uso da Salivari e agora mais do que nunca. Então essa é uma dica que a gente está dando pra vocês, que nesse momento ela é muito oportuna e eu acho que vai facilitar a vida de muita gente. Eles entregam em casa, a gente escolhe o que a gente quer e recebe com toda a segurança.